E se alguém merece meu coração, é Deus. E eu fui ali para aquele hospital com a saúde super fraca, com muita falta de ar, e os médicos me internaram. E eu dormi três dias na enfermaria do hospital e eu tive um sonho de uma voz chamando Iá, Iá, venha, Iá, venha. E muitas pedras de mármore com o meu nome escrito. E aquilo ali era tipo um cemitério. Deus já estava me mostrando pelo que eu ia passar. E eu estava crente que eu ia passar e que eu estava ali naquele hospital e eu ia morrer. Dali eu não ia sair mais. E o médico foi bem sincero para minha mãe quando falou. Olha mãe, é bem triste a gente dizer isso. Ele tem 19 anos. Amanhã a gente vai mandar ele para o CTI. E a gente vai ter que entubar ele. Fazer uma trastraca. É um sermão que abre um fúio no meu pescoço para que pudesse ser colocado um respirador. Cheio da dor que eu já não conseguia mais respirar por vontade própria. E ali minha família, só a minha família sabe. E meus amigos sabem o que eles passaram. Porque eu não ficava sabendo das coisas. E chegou o dia que eu fui para o CTI. E antes de eu ir para o CTI, eles queriam fazer uma biópsia. Eles queriam saber o que estava causando essa falta de ar. E 10 dias antes, eu tomei aquele remédio que eu confiei tanto que ia me curar. E eles descobriram que a causa que eu estava ali era aquele remédio que eu coloquei toda a minha confiança. Que um remédio que foi feito para curar, ele tinha piorado a minha saúde. E eles fizeram essa biópsia. E durante essa biópsia, eles colocaram algo no meu pulmão. E quando eles tiraram, entrou um ar no meu pulmão. E ali eu já perdi os meus sentidos. E eu senti como se a alma estivesse saindo do corpo. E eu perdi os meus sentidos por alguns segundos. E eu não sei. Deus me trouxe de volta. Porque eu ali achei que estava indo. E eu voltei aos sentidos. E quando eu abri os olhos, tinha duas enfermeiras do meu lado. Chorando. Chorando demais. E falando. Meu filho, Deus salvou a sua vida. E a gente quer fazer uma oração por você. E eu chorando muito. Amém. Eu quero. E ali Deus, eu creio que se... E ali eu comecei a ficar com medo. Porque eu falei. Cara, eu pensei que eu ia vir aqui pra morrer. E se fosse pra mim morrer, eu tinha morrido agora. Por que não? E no dia seguinte eu fui pra CTI. E ali começou a piorar mais ainda. E eles falaram pra mim. Mãe, olha mãe. É muito triste a gente dizer. Mas chegou o dia. Que a gente vai ter que entubar o seu filho. E nessa entubação, o risco de a gente perder ele é muito grande. A gente tem um risco muito maior de perder ele. Do que ele continuar vivo. Porque a respiração dele está muito fraca. E eu só queria que a senhora assinasse esse papel de responsabilidade. E minha mãe, a lixiana, muito assinou aquilo. E eu passei. Eles me sedaram. Me induziram ao coma. E fizeram aquele procedimento de entubamento. E ele, minha irmã, veio dos Estados Unidos só pra que ela pudesse acompanhar. E eu não lembrei dela desse tempo que ela esteve aqui. Só no dia que eu acordei do coma. E ali eles fizeram o entubamento e falaram. Olha mãe, deu tudo certo. Mas a saúde dele ainda está bem frágil. A respiração dele está bem péssima. E o pulmão dele é como se fosse de um fumante. E a gente... A senhora fica preparada pelo pior. E ali foram uma semana... Dos médicos só falaram pra minha mãe. Olha, se prepara, o pior. Olha... A gente não vê mais jeito. A gente não vê mais saída. E eu desacordado. Eu não sabia. Só minha família sabe que eu passei ali. E eu acordei daquele coma com um respirador. Um aparelho respirando por mim. Fortes dores. Eu nunca passei por alguma experiência de dor tão... Tão... Tão terrível assim na minha vida. E... Eu fiquei desesperado. Quando eu vinha aqui naquela situação que eu estava. Mas eu tinha esquecido que... Eu falei... Deus, que seja feita a Tua vontade. E... Eu tinha esquecido disso. E... A minha mãe, ela... Graças a Deus. Quando eu acordei, eu pedi... A enfermeira pra que minha mãe... Pudesse ficar comigo. Porque eu não sei, daí não pode. E ela... Começou a ficar ali comigo. E... Uma vez eu me lembro que o médico falou... Olha... Houve uma pequena melhora no seu pulmão. E ali Deus ele enviou pessoas... Pra dizer... Que aquilo ali que eu estava passando... Não era pra mim. E... Pra mim foram... Noites... Dias... Absurdos. Foram muito ruins pra mim que... Eu cheguei e falei pra Deus... Que eu sabia que... Aquilo ali que eu estava passando... Não era pra mim. Que era pra outras pessoas. E eu falei... Deus... Se isso aqui é pra outras pessoas... Porque... Eles não passam... Por situações. Por que eu tenho que passar? É... Senhor, eu quero sair daqui. Eu quero ter uma vida normal... Como de qualquer outra pessoa. Eu não quero ficar sofrendo... Nesse hospital. Eu não quero viver isso. E... O dia mais triste da minha vida... Ali naquele hospital... É... Eu olhei pro céu e falei... Senhor... Afasta-te de mim esse cara. Eu não quero isso pra mim. E... Eu não aguento mais. Eu quero morrer. Me leva. Porque... Eu estou sofrendo muito aqui. E minha mãe ali... Ela sofria o dobro. Porque ela escutava aquelas coisas. E eu falei... Mãe... Será que Deus existe? Porque... Eu não estou vendo nada. E eu tinha esquecido. Que quando eu falei... Seja feita a tua vontade. Deus iria fazer a vontade dele na minha vida. E ali naquele hospital... Cada dia mais que passava... O médico vinha... Olha... Houve mais uma pequena melhora. E cada dia que passava... Ele... Olha... Está melhorando mais um pouco. E... Ficar muito feliz com aquilo. Mas... Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu queria sair logo dali. E quando eu entrei naquele hospital... Falei que eu só saía daí curado. E que não... Não havia outra... Alternativa pra mim. Eu só saía daquele hospital curado. Eu determinei isso na minha vida. E... O meu pulmão... Ele foi melhorando... De uma tal maneira que... Os médicos... Eles não esperavam. Os médicos... No dia que eu estava sem o CTI... Eles... Chegou um médico e falou... Olha... Você teve uma melhora que ninguém aqui esperava. E... Ali eu e minha família... Começamos a contemplar esse milagre. E... Eu fui tão bem tratado... Por pessoas... Eu fui tão amado... É... E eu fui sempre uma pessoa egoísta na minha vida... E Deus... Ele quis me ensinar algo ali naquele hospital... O que era o mundo. Porque...